Ora, salvações neto-bebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui com mais um giveaway, pois é pessoal, temos aqui mais um giveaway desta vez com a última risada, um bundle espetacular cheio de conteúdo e de alguns webbugs, que está então disponível já em alguns territórios, mas que no Brasil, para ir para os meus amigos do Brasil, salve Brasil! Estamos aí com um adiamento para o dia 3 de Dezembro, perante a nova temporada que poderá ser muito possivelmente de DC, ok, mas a ver, vamos, neste momento temos aqui então um giveaway vocês vão fazer o que neste giveaway? Portanto, eu tenho um código que me foi então entregue pela Inaba, a Inaba é um site de códigos, como outros quaisquer, não é? Portanto, tem coisas um pouco mais baratas, visitem então inaba.com e utilizem o código netweb para 3% de desconto mas vamos então ao último risada, portanto, é um pacote um pacote, não é um pacote, um pacotão, é um pacotão, é um bundle enorme que tem 4 picaretas, 1000 webbugs, 3 skins, 3 mochilas e estes skins têm todos 2 estilos, à exceção do Joker que tem 3, do Coringa, tem 3 estilos adicionais como é que isto é possível? Com o chapéu, com o fato muito, muito conteúdo este pacote tem. Portanto, estamos aqui com um grande giveaway para quem joga Fortnite e gosta da DC e quer skins e quer picaretas e quer V-Bugs porque afinal estamos a falar de um pacote que traz 10 euros em V-Bugs 10 euros? Em reais não sei quanto é. Mas pronto, temos então aqui a Inaba um código da Inaba, portanto, eles ofereceram um código. O que é que eu vou fazer? Vocês vão. Isto é um código para, e é só viável, ok? Depois terei outros passatempos em que o pessoal do Brasil possa também participar, porque vocês me mandam muitas mensagens e eu sou de Portugal, não consigo ter acesso a tudo, pessoal portanto, desculpem mas, sejam tentes que eu vou ter outro tipo de passatempos nomeadamente, fazemos qualquer coisa porque depois eu ofereço skins durante a próxima temporada ou, quiçá, depois eu disse que era até os 4K pá, essa promessa mantém-se vou ter giveaways a partir dos 4K mas não quero dizer que tinha antes ok? Porque, pá, estamos quase no mental, não é? Bem, pessoal, é assim vocês vão ter que estar com a aplicação ligada com uma conta Playstation de Portugal ligada com o computador ligado no Playstation Store pá, onde vocês quiserem o mais rápido redimir o código vence o PEC eu só quero que me digam depois quem é o vencedor porque realmente, de outra vez, fiz 50 euros não é? 50 euros e fiquei sem saber quem foi o vencedor do tipo, comeu e calou, não é? andou aqui a mamar e pisgou-se não disse nada a ninguém nem um obrigado nem um obrigado, mas pronto portanto, desta vez tenho aqui então um PEC de última risada, não é? portanto, vamos fazer o quê? eu vou ter este caderno vou escrever devagarinho o código e o mais rápido a decifrar o código a colocar o código no sítio onde vocês costumam redimir os códigos da Playstation é automaticamente o vencedor deste giveaway e mais uma vez eu peço-te que depois digas pelo menos nos comentários do vídeo se foste ou não o vencedor, não é? bem, e vamos então a esse a esse passatempo, não é? vocês estão aqui já há algum tempo às pés já deram uns vídeos já falaram vieram outra vez vamos então a esse passatempo não se esqueçam de subscrever o canal não se esqueçam de ativar o sininho não se esqueçam de comentar depois do vídeo etc e participem nas redes sociais etc podem mandar mensagem muitas vezes que consigo responder muitas vezes nem por isso e pronto vamos então all giveaway espero que estejam todos atentos e boa sorte! tchau 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 tchau